Fala pessoal, boa noite É galera, mais uma vez A situação tá complicada pro nosso Fluminense Fim de jogo, Fluminense 0, Vasco 0 Vou até já esperar o pessoal aí xingar, falar mal de Ione, de Marcão, de Ganso De todo mundo, Gilberto, Nino, esperar o pessoal chegando aí Vamos tentar tirar pelo menos alguma coisa boa do jogo de hoje Posso dizer assim O Fluminense foi ousado em iniciar com uma marcação diferente, atípica do que vinha fazendo usualmente Ele começou com o Alan e o Yuri no meio campo Com o Daniel de meia, meia oficialmente Entendeu? Mas, na prática, infelizmente, funcionou isso Mas o que importa realmente no futebol, o que é criar gol Não conseguimos fazer O caminhão de gols que a gente tá perdendo não dá Não dá pra um time de futebol profissional como o Fluminense Ter pessoas que vestem a camisa do clube perderem o caminhão de gols que o Fluminense perder Acho que o Fluminense jogou mais com o Vasco, sim O Fluminense foi eficiente Mas faltou o gol O Fluminense conseguiu neutralizar as linhas do Vasco O Fluminense conseguiu impor o seu estilo de um ritmo mais ofensivo Mas faltou realmente o gol Impossível, assim Vou fazer uma crítica, literalmente, ao Johnny Gonzalez Não sei o que vocês aí que estão acompanhando a live do nosso pós-jogo pensam Mas pra mim, cara, não dá mais pra continuar com o Johnny Gonzalez Também não acho que tem que dar pra colocar o João Pedro Acho que o João Pedro já tá com... O João Pedro já tá vendido E quando o cara tá vendido, ele realmente não coloca o pé mais O João Pedro não vai entrar dando a vida Já tá vendido pro Watford Ainda mais agora que essa semana foi confirmada Cada vez mais que ele... Confirmada a transferência dele já em janeiro Então não adianta, torcedor Não adianta a gente querer que o Fluminense ganhe Se o time não faz a parte dele, sabe? A situação do Johnny Gonzalez, pra mim, é muito complicada A gente vai tentar essa semana apurar dentro do clube O que que tá acontecendo Porque já tá muito nígido que o jogador não vai ficar no Fluminense pra próxima temporada Já tá meio que certo isso As conversas com renovações não avançam Os valores que o Fluminense quer, que o Ione quer, são totalmente adversos Então, assim, não dá pra chegar no meio termo Então, provavelmente o Ione vai embora do Fluminense, tá? O Ione deve realmente ir embora do Fluminense E, então, se ele realmente vai embora Por que botar ele jogando, deixar ele continuar jogando? Aí, pra mim, o que vai é aquela teoria grande dos empresários, né? Eu acho que deve ter empresário aí rolando um dinheiro por trás Ou alguma coisa do tipo Porque, por enquanto, ainda é inexplicável a situação Eu acho que essa vai ser uma das minhas perguntas pro técnico Marcão Na entrevista coletiva Sobre o Marcão, né? Sobre o Marcão aí, a galera tá falando aí Marcão e suas belas alterações Ousado, tira o Yuri e mete o Doge O Yuri saiu machucado Junto com o Gilberto Os dois saíram machucados também E vai ser umas outras coisas que a gente vai saber o que aconteceu na entrevista coletiva Mas é muito complicada a situação do Fluminense Esse empate não tira a gente da zona de rebaixamento O Fluminense continua no Z4 O Cruzeiro joga amanhã em casa contra o Bahia Bahia que nos últimos cinco jogos perdeu quatro Então, fica muito complicado amanhã Esperar uma vitória do Bahia Mas a gente espera Se o Cruzeiro ganhar O Cruzeiro abre 35 pontos E o Fluminense ficar com 32 E o Fluminense joga no meio de semana Contra o São Paulo Quinta-feira no Morumbi São Paulo tá brigando lá em cima da tabela Então fica muito complicada Muito delicada a situação do Fluminense O Fluminense perdeu pontos Que não eram pra perder Mas foi uma evolução do jogo passado com o Ceará Pra esse jogo de hoje Foi uma evolução sim O Fluminense jogou melhor Mas falta treinar a finalização E a gente que acompanha o treinamento do clube sabe disso A gente vê o Fluminense treinando finalizações No bate-bola, no aquecimento dos jogadores Os jogadores treinando Mas no jogo não se acerta O Fluminense tem um problema enorme O Fluminense só quer finalizar dentro da área O Fluminense só quer empurrar a bola pro gol O Fluminense quer ir no toque num 2 ali Vem um cara tocar pra trás E alguém chutar pro gol O Fluminense não faz nada diferente disso O Fluminense joga a bola pra ali E reza que o Ione Gonzalez Entre dois ou três jogadores Entre dois ou três jogadores Que o Ione faça um milagre Entre o Castanho e o Oswaldo Henrique Que são muito mais altos que ele Ainda tinha o Richard que desse pra ajudar Então fica muito complicado Assim, eu fiz uma enquete Antes do jogo começar Com relação ao Marcão Eu fiquei perguntando Se caso o Fluminense não ganhasse hoje Ou perdesse no caso O Marcão iria cair A gente vai saber isso daqui a pouco Ver se realmente é o Marcão Que vai dar a coletiva Mas A gente não sabe A gente não sabe o que vai acontecer Se o Marcão vai ser mantido e tal A gente soube Por fontes internas nossas Do Fluminense De que Realmente O Marcão Caso não ganhasse o jogo A situação dele ia ser complicada Tô falando aqui O Fluminense com 31 Muito obrigado Adriano Que me corrigiu aí Eu falei 32 O Fluminense tá com 31 Muito obrigado Sueli Vamos ganhar o São Paulo Olha Querer a gente sempre quer Mas é difícil né É difícil demais Porque no São Paulo É um time muito organizado Mas É É muito difícil Ser Fluminense A torcida não comparece Por mais que a torcida Mais que a A diretoria Faça promoção de ingressos Dois por um A torcida não comparece É difícil demais Para o torcedor do Fluminense Vir ao estádio Porque Vem de Vem de Para a torcida Um futebol diferente O Fluminense começou A temporada Razoavelmente bem Com o Fernando Diniz Com o próprio modelo do jogo O estilo do jogo Estava agradando A nossa torcida Mas Conforme as turbulências Foram acontecendo Esse amor Essa empatia Que mesmo o Fluminense Perdendo com o Diniz A torcida Botava 20 e poucos Mil por jogo O torcedor comparecia Era bonito Ver o Fluminense jogar Eu Era bonito Dava gosto De vir ver o Fluminense Jogar no Maracanã Mesmo perdendo O Alves Ficava com raiva Mas o Fluminense Jogava bonito Dava gosto De o Fluminense jogar E isso se perdeu Já o Vasco Por exemplo Joga esse mesmo jogo Isso Na verdade Voltando ao assunto Isso iludiu A torcida do Fluminense Porque espera-se sempre Um Fluminense Que joga De uma determinada forma Isso iludiu Você torcedor Que paga ingresso Você que paga Premiere Que paga sócio Realmente iludiu Porque a gente pensou Que realmente A gente tinha um time A gente pensou Que nós tínhamos Um time bom Para brigar Por algo maior Nesse Brasileirão Nós pensamos Que nós tínhamos Um time bom Mas realmente Foi uma ilusão A gente elegeu O Mário E o Celso Que até agora Assim É difícil Bater palmas Para essa diretoria Porque está difícil Já a torcida Do Vasco Por exemplo Está acostumada Com o estilo Do jogo do Vasco O ano inteiro Então o torcedor vascaíno Que vem apoiar Os 1.500 vascaínos Que vieram aqui Apoiar o Maracanã Os vascaínos Já sabem Do que esperar do time O Vasco Jogou acomodado O Vasco Está tranquilo Com o empate O Vasco Ganhou mais um ponto Ainda mais Jogando entre aspas Fora de casa Então É difícil E com isso A torcida do Vasco Já sabe o que espera do time Já o torcedor Do Fluminense Não consegue Saber o que vai esperar do time Um jogo O time joga de uma maneira No outro jogo O time joga De outra maneira Então é muito difícil Saber o que esperar Do Fluminense É muito difícil Saber o que esperar Do Fluminense O Fluminense não chuta De fora da área O Fluminense Não arrisca uma jogada Não tem uma jogada ensaiada Ao contrário Do que muitos Estão falando aqui Nos comentários Eu gostei do Ganso Hoje Fala do Ganso João fala do Ganso Eu gostei do Ganso Hoje O Marcan conseguiu Achar um lugar Para ele no time Onde Onde ele Ficasse como centroavante O Ione Marcasse Só que o Ione Realmente não marca bem Ele não consegue Marcar bem Porque eu acho Que os jogadores Não estão querendo correr São 6, 7 meses De imagem atrasado A gente recebeu Também a informação De que o 10º O 13º de 2018 Foi pago Essa semana Então a gente também Pressupõe De que isso pode ter dado Um gás a mais Para os jogadores No jogo de hoje Na quinta-feira Depois quando o Fluminense Voltou do Ceará O 13º de 2018 Foi pago Então Isso pode ter dado Aquele incentivo Para os caras hoje Dar aquela corrida O Fluminense jogou melhor O Fluminense jogou melhor O Fluminense jogou melhor Que o Vasco Então assim O mais difícil Do clube de você Torcedor É a gente Querer entender A gente quer respostas A gente quer Que o Marcão Venha falar com a imprensa Como a gente sempre Vai para a sala de imprensa Espera uma hora Uma hora e meia O Marcão para falar A gente quer respostas Não genéricas A gente quer respostas Simples e objetivas Nós precisamos De respostas objetivas Nós precisamos Que o Mário e o Celso Falem com a torcida Precisamos que o Mário e o Celso Dê respostas De o que está acontecendo No Fluminense Não adianta ficar omisso As coletivas do Marcão São muito genéricas Ele fica uma hora Uma hora e meia Para aparecer Porque ele fica realmente Fazendo um media training Com a setora do Fluminense Entendeu? Para saber o que ele vai responder O que ele vai falar Então é uma situação Muito chata Para a gente da imprensa Que espera um posicionamento Do treinador do Fluminense E também Para o próprio Torcedor Que espera a resposta E precisa de respostas Então assim Estamos lendo aqui Série B Série B Estamos na Série B Olha galera Tem gente falando Realmente De que Se a gente cair Para a Série B A gente não volta Eu não vou nem comentar isso Porque ainda tem muito Tem muito campeonato ainda Tem muitas rodadas ainda Mas A gente sabe que A cota televisiva Da Série B São 6 milhões Por ano Só A visibilidade é menor Não tem tanto patrocínio Então assim O Fluminense Tem um Um dom Um valor enorme Que é a questão De Xerém O Fluminense Revela muito bom Os jogadores Então Muitas vezes Xerém pode ser A solução do Fluminense Xerém é a solução financeira O Fluminense Vende jogadores Xerém Para poder ganhar dinheiro Para pagar as contas Do profissional Isso tudo Fruto de mais Administrações Do Fluminense E aqui Gilberto e Ganso Pelo amor de Deus Olha Gilberto saiu machucado E novamente Gilberto não foi lateral Gilberto ele atualmente Está quase jogando Como um volante Quase como um meio campo Então Realmente Não sei o que a gente Pode esperar do Gilberto Outro jogador também Que Quando o Julião Entra O Julião entra melhor que ele Eu praticamente Já prefiro o Julião Do que o Gilberto Muito tempo E eu não sei realmente O porquê A insistência no Gilberto Eu não sei o que o Gilberto Apresentou para o Osvaldo Para ele deixar o Gilberto E Depois do Osvaldo O Marcão Continua com o Gilberto Isso aí também Não tem explicação ainda Para a gente E para a torcida E o Julião Ele entra com mais raça Ele é mais jovem E se entrega mais O Julião é criado em Xerém Ele joga com isso aqui Ele joga com coração Ele joga com raça Ele joga com a alma dele O que o Gilberto Realmente não faz Gilberto Ele erra muito É um jogador Que está passando Por um momento difícil Não deve ficar No Fluminense Para ano que vem Mas eu acho Que tem alguma coisa Por trás de novo De empresário Fazendo esquema Por trás Para ele poder jogar Para poder Vangorear o passe dele Para quem sabe O Gilberto Ir buscar algum outro time Maior Talvez um time na Europa De pequeno Pequeno Médio Porte Um time Da Arábia Um time da China Mas para isso Tem que estar jogando Eu acho que é isso Que os empresários Do Gilberto Estão fazendo Estão fazendo Algumas coisas Hoje Eu realmente Não consigo Entender muito O que o Gilberto Vem fazendo Hoje pode ter sido Um jogo um pouco Melhor dele Mas Gilberto Nos últimos jogos Vem realmente Comprometendo bastante O que o Fluminense Vem fazendo Então assim Galera Vamos ser realistas São Paulo Vai ser mais uma decisão O Nenê Hoje quando entrou Também não foi Não foi aquele Nenê Pareceu cansado Hoje o time do Fluminense Depois de mais ou menos 35, 40 O Fluminense cansou E no final O Bobeiras da Zaga Quase toma mais um Imagina o Fluminense Jogou um jogo bom E ainda toma O gol do Vasco No final do jogo Isso aí realmente Realmente seria A pior coisa Para o Fluminense Com relação a zagueiro E os zagueiros Do Fluminense Hoje novamente Olha Passamos o foco De novo Digão Nos primeiros minutos No ataque do Vasco Quase faz um gol contra O Nino entrega a bola Para o Marrone E quase Deixa Se ele não faz a falta Se ele não puxa o Marrone Ele realmente Ele provavelmente O Marrone provavelmente Ia sair na cara do gol Né Então Ele tomou um amarelo Mas Nino E Digão Tá complicado Eu gostaria muito De ver o Cláss Claro Jogando Eu Gostava muito dele Na época Que ele jogava no Curitiba Era um zagueiro sólido Tinha suas falhas Como todo zagueiro Mas era um zagueiro sólido Que subia muito alto Nas bolas aéreas Um jogador que ajudava E não comprometia na defesa Não é à toa que ele foi Capitão no Curitiba Por um tempo Né Mas não sei os motivos Quais ele foi pra fora Porque ele tava sem clube E o Fluminense foi Atrás dele Então É Tá difícil a situação Tá difícil É Novamente Inexplicável A ausência Do Frazan Que pra muitos Também não é um bom zagueiro Também não acho bom Mas É Dentro do momento Vivido pelo Digão Não sei se é melhor Pra se trocar um pelo outro Então Novamente Eu me perguntava Marcão Qual que foi o motivo Dos dois últimos jogos Do Fluminense Contra Ceará E contra o Vasco Ele não levou O Frazan Para o jogo O Frazan Não foi relacionado Então Fica essa Outro questionamento Que a gente vai fazer Pro Marcão Mas precisamos De mudanças urgentes Tanto no ataque Quanto na defesa Nosso meio campo Tá tentando Se organizar Com as peças Que tem Mas Tá difícil Tá difícil Galera Tá complicado A situação No Fluminense Nós temos que ser realistas Hoje era pra ter sido Uma vitória O Fluminense Pressionou Mas Tem uma coisa Que eu falo muito Não existe merecimento De futebol Você pode Ser merecedor Da vitória Você pode Pressionar o jogo inteiro Mas o que importa É a bola na rede Se o outro time É um pouco eficiente Ele faz o gol E você perde o jogo Então não existe Você ser melhor Você ter 70% de bota de bola Você ter 20 finalizações E a bola não entrar Isso não adianta O Vanderlei perguntando Quanto foi o jogo Foi 0x0 A queda é certa Time que não faz gol Merece cair Realmente Nosso time Realmente tem um problema Grande pra fazer gol Desde a saída Do Pedro Eu fui contra A saída do Pedro Falei isso E eu fui contra A saída do Pedro Nós vendemos o Pedro Por um preço baixo E No momento errado O Pedro Dava pra ele ter segurado O Pedro até o final Dava pra ter segurado O Pedro Sim Porque o João Pedro Pra mim não tem cabeça Pra ser titular Do ataque do Fluminense Pro resto da temporada Ainda mais sabendo Que ele tá vendido O João Pedro Tá vendido Então Não adianta Manter um jogador Vendido no time Apoisar de ser moleque Que quer deixar sua marca No Fluminense Um jogador vendido Não adianta O Lucão é fraco O Brenner é fraco Então realmente é complicado É complicado E nós vamos estar juntos Tá Nós vamos estar juntos Aqui a galera da FUNEUS Vamos tentar Trazer sempre o máximo De informação De notícias De tudo o que acontece Dentro desses bastidores Do Fluminense Que está uma bagunça E a gente quer respostas Vocês querem respostas E nós vamos tentar Ir atrás das suas respostas Tá Fiquem atentos No Youtube Que daqui a pouco Tem a coletiva do Marcão Siga nossas redes sociais Facebook Twitter Instagram Liga lá o sininho No Youtube Pra poder ficar ligado Em tudo o que acontece Aqui na FUNEUS Beleza galera Forte abraço Tamo junto E saudações tricolores